Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês top 4 ações de crescimentos fora do radar aí pelos investidores ou principalmente pelas pessoas aí que vocês assistem e eu vou trazer aqui informações sobre ela, contar o crescimento, por que elas estão aqui provavelmente você nunca deve ter ouvido falar nas 4 que eu vou trazer, principalmente na última que é bem top, bem diferenciada e acredito que vocês vão gostar esse é um tipo de conteúdo para aqueles investidores que gostam de encontrar novas ações de crescimento para eventualmente entrar nos seus investimentos, no seu portfólio como um todo então se você já gosta desse vídeo, não se esqueça de dar curtida e vamos para a primeira empresa que eu separei aqui para vocês a primeira empresa que eu separei fora do radar com alto potencial de crescimento é a SoFi o ticker é o S-O-F-I a SoFi ou Social Finance é uma empresa de serviços financeiros que oferece uma variedade de produtos e serviços também relacionados a finanças pessoais quando ela foi fundada, o seu foco era disponibilizar empréstimos para estudantes então empréstimos estudantis, que serviam para que o estudante pudesse pagar mensalidades livros, materiais didáticos e outros gastos relacionados à educação mas hoje, além disso, a empresa também oferece uma ampla variedade de empréstimos pessoais com diferentes finalidades, financiamento de hipoteca, opções de investimento, conta corrente e poupança e até mesmo seguros, incluindo seguro de vida, de propriedade e até mesmo de veículo vocês conseguem ver na imagem que a SoFi, ela continua aumentando a quantidade de clientes a trimestre chegando agora a 6.2 milhões de clientes atuais usando SoFi e atualmente, a empresa possui mais de 9.4 milhões de contratos ativos envolvendo todos aqueles serviços oferecidos também apresentando crescimento trimestre a trimestre hoje, aproximadamente 70% da receita, ela vem da parte de empréstimos de todos os tipos aí que eles oferecem enquanto os outros 30% restantes, eles vêm da sua plataforma de tecnologia e dos serviços financeiros oferecidos como até própria a conta corrente e a poupança essa plataforma da SoFi é uma infraestrutura de tecnologia financeira oferecida para que outras empresas, como fintechs e bancos elas possam expandir e aprimorar os seus próprios serviços isso é feito principalmente pelas APIs que são interfaces de programação de aplicativos e servem como base para que essas empresas personalizem seus próprios serviços a partir de um modelo de API e quem desempenha um papel fundamental nesse segmento é a Galileu, que é uma empresa que a SoFi adquiriu em junho de 2020 por um valor aí de 1.2 bilhão de dólares a Galileu, ela vai oferecer várias soluções aí de processamento de pagamento e ela foi inserida dentro do portfólio da SoFi justamente para fornecer essa infraestrutura de API e consequentemente, os parceiros da Galileu agora são clientes também da SoFi então aqui vocês conseguem ver o crescimento de contas que utilizam o Galileu, que é a forma de pagamento ali que tem API e tal, é bem interessante e atualmente eles têm 129 milhões aqui são empresas que utilizam esse tipo de serviço e que hoje fazem parte também da SoFi além de tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês a SoFi também tem expandido a sua oferta de serviços financeiros para incluir assessoria financeira, educação financeira e até mesmo eventos sociais e comunitários para os seus membros bom, se a gente pegar aqui o gráfico da SoFi de certa forma, ela rentabilizou menos 29% desde o seu IPO que foi em 2020 e que foi quando a maioria das ações de crescimento depois começaram a despencar, 2021 para frente então não é uma ação com muito histórico agora, se a gente for olhar para os números é interessante, obviamente, a parte de crescimento de receita que se você pegar de 2020 a 2023 cresceu 230% essa receita é um crescimento realmente absurdo o único, porém, é que a empresa não gera lucro ainda então você vê aqui que ela está tendo prejuízo apesar de ser um dos menores agora em 2023 de toda a sua existência ainda assim é prejuízo e tem que tomar um pouquinho de cuidado porque o caixa dela hoje é de 3 bi e a dívida é de 6 então, obviamente, que ainda vai precisar de investidores colocando grana para ela continuar crescendo e, obviamente, em algum momento começar a gerar lucratividade bom, de acordo com os analistas de Wall Street eles acreditam que a empresa tem um potencial de valorização de quase 24% nos próximos 12 meses agora vamos para a segunda empresa braba que eu separei aqui para vocês mas antes, lembrar vocês da nossa consultoria que eu tenho aqui dentro da Dolarami que é a minha empresa que eu criei com foco 100% em investimentos internacionais e o que a gente faz dentro dessa consultoria? a gente vai entender se a consultoria é para você ou não então você vai ter que preencher um formulário que eu vou deixar aqui embaixo, leva apenas 2 minutos e a gente vai ver se você é um potencial cliente para a gente se a gente vai conseguir te ajudar entendendo isso, a gente vai apresentar para você como funciona a nossa consultoria que, basicamente, a gente vai analisar seu perfil, objetivo eu vou montar uma carteira para você e a gente vai fazer o acompanhamento dessa carteira internacional exclusiva para o seu perfil então, se você não tem tempo para ficar buscando analisando ativos, encontrando ações quer saber quais são as melhores para o momento para comprar eventualmente para o longo prazo com certeza que esse é o nosso foco você tem que entrar para a consultoria Dolarami só que eu estou passando esse aviso aqui porque as nossas vagas para o ano já estão finalizando a gente teve uma procura muito grande principalmente por conta da mudança do governo no começo do ano, a gente não estava esperando isso a gente não tem muito braço suficiente então, a gente vai limitar isso, obviamente então, eu vou deixar aqui o formulário aqui embaixo você pode preencher, leva até 2 minutinhos não custa nada e a gente vai começar a chamar por ordem de quem preencheu o formulário aqui embaixo então, se você quer uma consultoria quer já ter um direcionamento mais focado no seu perfil objetivo e um acompanhamento completo eu tenho certeza que a consultoria Dolarami vai fazer parte do seu dia a dia a segunda empresa que eu separei aqui é a Datadog o ticker é o D-Dog a Datadog, ela oferece uma plataforma que vai permitir que as empresas monitorem e compreendam o desempenho de suas aplicações, servidores serviços em nuvem e redes de internet os serviços prestados pela Datadog eles são de ótima qualidade em si eles vão utilizar aí servidores em nuvem como o próprio da Amazon, que é o AWS o Oracle e a Microsoft, que tem o Azure na plataforma que a Datadog oferece os clientes eles conseguem visualizar praticamente todos os dados relacionados aos seus servidores conexões, redes, erros que acontecem ali nos seus servidores em si entre vários outros detalhes relacionados e claro que essa plataforma além de apenas apresentar as informações ela também resolve os possíveis erros e organiza os servidores para um ganho de eficiência através de uma inteligência artificial literalmente tudo é automático e personalizado dentro da plataforma da Datadog layout, avisos, funcionamento tipo de alerta que você quer receber a forma que você quer visualizar seus servidores, conexões então é bem interessante para empresas que tem várias milhares de conexões gigantescas e precisa disso tudo concentrado numa única plataforma é um serviço extremamente completo para atender praticamente qualquer demanda necessária em relação a observação e análise de dados desde 2010 a empresa tem feito a implementação de novos recursos e sistemas dentro da Datadog até chegar no resultado atual uma única plataforma que oferece tudo e pode ser acessada de qualquer lugar e só para vocês terem ideia atualmente a receita da Datadog vem 100% das assinaturas dos taxas cobradas ali em cima dos clientes que utilizam a sua plataforma como um todo e geograficamente cerca de 62% da receita vem dos Estados Unidos enquanto o restante vem da China Canadá, México, Japão e outros 40 países a própria empresa fez um estudo e mostrou que o seu TAM que é o mercado endereçável onde a empresa consegue ganhar dinheiro o tamanho de potencial de crescimento desse mercado ele vai crescer ano a ano saindo de 41 bilhões de dólares em 2022 para 62 bilhões de dólares em 2026 tudo isso tem contribuído para uma crescente base de clientes que hoje totaliza cerca de 23.200 um ponto interessante que a Datadog tem conseguido fazer é que seus mesmos clientes consumam mais de um produto da plataforma deles então vocês podem ver aqui que 82% dos clientes utilizam dois ou mais produtos 45% utilizam mais de quatro produtos e 21% dos clientes ali em si utilizam mais de seis produtos e vocês podem ver que isso vem crescendo ou seja, eles conseguem vender mais para o mesmo cliente e isso é muito bom para um crescimento sustentável de uma empresa se a gente olhar aqui o gráfico da Datadog vocês podem observar que desde o IPO de 2019 a empresa valorizou 138% também teve sua grande queda ali depois de 2021 e agora começou a tendenciar para se recuperar essa é uma empresa como também a SoFi que cresce receita bastante ano a ano então se a gente pegar de 2020 a 2023 cresceu 210% a sua receita é bastante coisa mas ainda é uma empresa que vem aumentando o seu prejuízo mesmo que seja pequeno frente à receita ainda assim não conseguiu gerar lucro e atualmente tem um caixa de 291 milhões de dólares frente a uma dívida de quase 900 milhões de dólares um ponto positivo é que ela gera fluxo de caixa positivo ao longo desses anos então é uma empresa que você tem que tomar um pouco de cuidado tem sim um potencial enorme de crescimento como também a SoFi tem mas você tem que saber que essas empresas aqui se você quiser estudar e eventualmente colocar na sua carteira são de alto risco e alta volatilidade a terceira empresa que eu queria trazer aqui para vocês é a Crown Strike o ticker é o CRWD a Crown Strike é uma empresa de cibersegurança que é especializada em proteger outras organizações contra ameaças cibernéticas incluindo invasões de sistema de servidores, de rede captura de dados ilegais entre outros ataques cibernéticos hoje quase 95% da sua receita ela vem da assinatura pelo uso da plataforma chamada Falcon que utiliza softwares e inteligência artificial para monitorar e proteger sistemas de empresa contra ameaças cibernéticas a plataforma Falcon que é da Crown Strike ela é tão poderosa que ela consegue analisar trilhões de movimentações nos servidores em nuvem e em aproximadamente 6 minutos ela consegue identificar controlar e até eliminar qualquer tipo de invasão que esteja acontecendo é uma plataforma extremamente completa e que reúne mais de 20 melhores softwares inteligências artificiais possíveis para garantir a segurança de qualquer servidor em nuvem a grande diferença e também potencial que a Crown Strike tem nesse mercado é que ela consegue proteger principalmente os dados que são colocados em nuvem que tem um alto potencial de crescimento e cada vez mais as empresas estão nichando para isso só para vocês terem ideia em 2015 somente 30% dos dados das empresas eram armazenados em nuvem e em 2022 esse número dobrou para 60% e a expectativa é que o mercado de computação em nuvem cresça em média 20% ao ano até 2030 quando atingiria um valor de 2.4 trilhões de dólares esse aqui é um pouquinho do potencial de crescimento do mercado onde o Crown Strike está inserido vocês podem observar que do IPO de 2019 até o momento em 2023 a gente mais do que dobrou o mercado que eles atuam e a expectativa é que para 2026 esse mercado tenha um valor de 158 bilhões de dólares em avanço vamos dizer assim e algo que chama muita atenção na Crown Strike hoje são só as altas margens brutas que giram na casa de 76% a 78% mas ainda assim a empresa não conseguiu apresentar lucro esse aqui é um pouquinho da negociação das ações da Crown Strike que começou a ser negociada em 2019 e atualmente tem uma valorização total de 178% ela caiu bastante desde 2021 e começou a recuperar em 2023 subindo 79% nesse ano ela está valorizando 73% de valorização é bastante coisa se a gente for olhar os seus números ela também é uma empresa de alto potencial de crescimento se a gente pegar de 2020 até o momento a empresa cresceu 450% a receita é bastante coisa mas ainda assim não conseguiu gerar lucro durante esse período mas um ponto positivo dela é que além de gerar fluxo de caixa positivo que é excelente para a empresa o caixa dela está bastante elevado na casa de 3 bi de dólar enquanto a dívida está em 800 milhões então isso aqui é até melhor e ok eu acabei esquecendo de mostrar para vocês o preço-alvo que os analistas estavam prevendo para a Datadog então já vou aproveitar aqui e mostrar a Datadog e da CrowdStrike que é a empresa que eu acabei de analisar da Datadog os analistas acreditam um potencial de valorização de mais de 22% nos próximos 12 meses e se a gente olhar para a CrowdStrike os analistas acreditam um potencial de valorização de mais de 6% nos próximos 12 meses isso porque ela subiu bastante agora em 2023 mas ainda assim continua sendo uma excelente empresa agora a quarta e última e não menos importante empresa aqui de alto potencial de crescimento que tem na Bolsa Americana e eu acho que essa eu nunca trouxe no canal talvez vocês nunca tenham ouvido falar é a Flatcore Technologics o ticker é o FLT a Flatcore é uma empresa que vai fornecer soluções de gestão de pagamentos empresariais especialmente focada em frota de veículos e controle de despesas corporativas esse controle ele é feito através de uma plataforma que vai contar com um software de finanças empresariais extremamente completo e que vai registrar todas as movimentações e oferece análises sobre elas então quando um funcionário ali da empresa vai fazer alguma compra ou algum investimento eles conseguem ver e compilar isso ver de todos os funcionários que eles têm quais são os gastos que estão tendo aonde está tendo hotel locomoção o que está tendo então isso é muito legal para business empresas muito grandes que querem de certa forma ter uma gestão dos seus gastos empresariais hoje quase 44% da receita da empresa vem do segmento de frotas 22,5% do segmento de pagamentos corporativos e 13,3% de alojamentos enquanto o restante vem de serviços oferecidos no Brasil e de outros tipos de receita falando em Brasil aproximadamente 60% da receita total é gerada nos Estados Unidos e quase 13% no Brasil sendo que o restante está diversificado em países como Reino Unido China Japão e outros 140 países ao redor do mundo dentro desses segmentos da receita da flat core que eu acabei de citar ela vai oferecer também cartões de pagamento para diferentes tipos de gastos das corporações como hotéis viagens abastecimento de veículos pedágios entre outros vários custos que a empresa possa ter e o bom de você ter um controle numa única plataforma de todos esses gastos dos seus funcionários é que você consegue obviamente otimizar e também diminuir os gastos que não são necessários para a empresa e obviamente até aumentar o lucro dela porque você corta a despesa e obviamente aumenta a ponta de margem de lucratividade hoje a flat core ela vai atender mais de 800 mil empresas ao redor do mundo inteiro e mais de 4 milhões de comerciantes que aceitam os cartões da empresa sendo uma organização de extremamente importância no setor financeiro global e como eu disse anteriormente na parte de receita o que dá maior dinheiro para eles é a parte de frotas que mexe com veículos e obviamente que esses veículos são direcionados para frotas empresariais principalmente quando o time comercial precisa fazer uma viagem para vender ou para fazer algum tipo de apresentação evento então tem essas frotas corporativas que a flat core ela consegue disponibilizar e até para otimizar esses custos de frotas a flat core está olhando também para conseguir pegar a frota mais para o lado de veículos elétricos que teriam de certa forma um custo um pouco menor de acordo com informações da empresa existem apenas 1 milhão de veículos comerciais elétricos em circulação dos mais de 350 milhões de veículos comerciais totais e essa aqui é uma projeção que eles estão vendo para a transição de veículos comerciais saindo aqui de veículos comuns caindo bastante para aumentar a frota principalmente de veículos comerciais elétricos e aí aparentemente em 2037 seria a virada de chave onde a gente teria mais veículos comerciais elétricos do que os comuns se a gente for olhar o gráfico de valorização da empresa na bolsa de valores ela começou a ser negociada em 2010 e até então já trouxe 751% de valorização durante o ano de 2023 30% de valorização então é uma empresa bastante lucrativa para os investidores nos últimos anos e se a gente olhar a parte de crescimento da receita é bem interessante porque se a gente pegar de 2020 para 2023 cresceu 52% então é bem legal isso aqui fora que já é uma empresa que traz lucro e vem crescendo esse lucro e margem de lucro também ao longo do tempo que é muito interessante diferente das outras empresas que eu trouxe aqui para vocês e de acordo com a média de analistas de Wall Street eles acreditam que a empresa tem um potencial de valorizar mais de 20% nos próximos 12 meses e aí o que vocês acharam dessas empresas que eu trouxe aqui para vocês são bastante diferenciadas comenta para mim aqui nos comentários qual delas você mais gostou e não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo também que ajuda a gente bastante a entender que vocês gostam desse vídeo de empresas de crescimento e lembre-se se você quiser consultoria diretamente nossa da Dolarame para investimento internacional para otimizar todo o seu tempo e obviamente direcionar seus investimentos para um caminho muito melhor se você está perdendo dinheiro na bolsa não sabe o que fazer não sabe se comprar vender entra para o nosso time preencha o formulário aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai gostar da consultoria que a gente faz com os nossos clientes atuais hoje a gente se vê no próximo vídeo valeu até mais tchau